E agora a hora daquela revisão na aula 8 que a gente fez um quiz falando dos assuntos da aula 7, né? E vocês viram que ficou bem, né? Fechou ali toda a parte de operações com conjunto, certo? Isso, eu acredito que quem ainda estava com alguma dificuldade, algum entrelaço das teorias, tudo, com esse quiz deu pra... Agora sim, agora eu entendi. Mas esse... Agora eu entendi, tem que ser colocado em prática, porque se não colocar não adianta. Então vamos fazer a revisão pra facilitar suas atividades de sala, olha lá. Então na aula 8.2 a gente estudou aí a parte 2 de operação com conjuntos, né? E aí a gente viu o quê? Que para operar entre conjuntos a gente pode ter várias opções, né? Isso. Na prática a gente pode ter a igualdade de conjuntos, que é praticamente quando a gente tem exatamente o conjunto A pertencendo, né? Igual ao conjunto B. Então quando esses conjuntos são iguais, significa que eles têm as mesmas quantidades de elementos. Eles têm os mesmos elementos. Então tá aí. Não esqueça que a primeira operação feita entre os conjuntos é o que nós chamamos de igualdade. Nós podemos também verificar o seguinte. No diagrama existem alguns elementos que são repetidos. Esses que são repetidos vão ficar ali naquele meiozinho. É a interseção entre os dois conjuntos. Beleza. Quando eu junto todos os elementos, eu tenho a união. A união é juntar todos. Beleza. E a diferença ou complementar. A diferença é aqueles que estão em um conjunto e não estão em outro. Nesse caso aqui, o A menos B está no conjunto A e não está no conjunto B. Muito bem. E aí, claro, né? Vamos fazer isso agora de uma maneira mais organizada aqui, ó. Operações com conjuntos, né? E aí a gente tem A igual a B, né? Quando todos os elementos de A são iguais aos elementos de B. A gente tem A união com B, representado pelaquela letrinha, né? O Uzinho. A gente vai unir, vai juntar todos os elementos aqui. A gente tem a interseção também. A interseção é o que está em A e também está em B. Lembrando que a união a gente representa pela palavrinha U e na interseção E. E a diferença? A diferença é quando a gente exclui um deles, né? É o conjunto A com todos os elementos de A que não tem em B. A gente quer tirar o B, sai fora da jogada o B e fica só os elementos de A. Então, A menos B ou B menos A, vice-versa, tá certo? Beleza. E claro que aí fica mais tranquilo, né? A gente fazendo essa revisão para vocês fazerem as atividades de sala que vai ser baseado nesse assunto de operações entre conjuntos. Então, vai ser união, interseção e assim por diante. E além dessas operações, é importante que vocês tenham guardado a definição de conjunto, tá? Que é uma coleção de qualquer objeto. E é até legal porque assim, a definição, ela não tem um negócio assim muito preciso. Tem livro que tem de um jeito, tem do outro. Por quê? Porque ele é uma coisa muito simples. É uma coisa bem fácil de entender. Eu lembro que a professora Lúcia colocou a questão da banda musical, não é? É um conjunto. Beleza, pode ter bateria, pode ter guitarra, teclado. Pode ter só teclado e voz. Pode ter só violão e voz. Depende muito do tipo do conjunto que estamos falando. E cada pessoa desse conjunto, dessa banda, é um elemento, né? Então, com isso a gente vai aprendendo as definições. Fica mais fácil da gente conseguir fazer as resoluções das atividades, né? Sabendo que as atividades estão sempre dentro do que a gente ensinou, tá? O que a gente propõe aqui, o que a gente dá como exemplo, é o que a gente vai cobrar nas atividades de sala, certo? Isso. Na revisão também nós vamos colocar, no quiz, tinha também a questão do conjunto unitário, conjunto vazio, finito, infinito. Tudo isso são teorias que vocês precisam estar sempre treinando. Por quê? Porque numa hora ou na outra você vai precisar aplicar. Beleza? Então tá, vamos lá. Hora das atividades de sala. Já, já a gente volta corrigindo tudinho. E agora é a hora das correções das atividades de sala, o nosso tique de certo. E vamos aí aprender mais um pouquinho, revisar. E vocês vão ter a oportunidade de saber se estão indo pelo caminho correto, se vão ter que dar uma estudadinha a mais, se vai ter que refazer alguns exercícios, né? Os exemplos, a gente sempre tem exemplos nas aulas. Vale a pena você refazer, tá? Sempre tem. Sempre tem. Vamos lá, então. Atividade de sala, vamos tirar as dúvidas. Bora ver. Questão de número 1. Dados os conjuntos. Conjunto A, do X pertencente aos números naturais, tal que X é par menor que... Faltou um número. Ah, menor que quem? Colocar menor que 10. Não lembro. Vamos colocar menor que 10, depois a gente corrige lá na... Menor que 10. E B, X pertencente aos naturais, tal que X está entre 5 e 15, incluindo o 5 e excluindo o 15. Ah, então 5 faz parte, mas o 15? Não. Não, né? Então tem a ver com o sinalzinho de menor ou igual e só menor, tá? Vamos determinar agora. O X, ele é um número par menor que 10. Então vamos ver quem é o A? Vamos lá. É o conjunto A, isso, né? É um número par, então é 2, 4, 6 e 8. O 10 não faz parte porque é menor que 10. E o B? Quem é o B? 5. O 5 é incluso, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Porque o 15 não faz parte, né? Quando a gente fala de A união com B, vamos fazendo aqui embaixo, né? Isso. Beleza? A união com B. O A união com B é fazer a união de tudo, né? Sem repetir elementos. Então eu não vou repetir o 6 e eu não vou repetir o 8. Os demais eu vou colocar todos, né? Vou acrescentar o 2 e o 4, né? Vou fazer aqui embaixo, tá? A união com B. Beleza? A união com B, então, vai ser o 2, o 4, o 5, o 6, não. O 6. Ah, uma vez só, tá? Achei que tinha colocado duas já. Vamos lá. O 6 aí, o 7, o 8. Só colocamos uma vez o 6 e o 8, tá? O 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Agora, A interseção com B. Já tá marcadinho. Já tá marcadinho. É o que tem no A e também tem no B. É o 6 e o 8. Beleza. E A menos B? É pegar o A e tirar tudo que tem no B. Não me interessa. Então não pode o 6, não pode o 8. Quem sobrou? 2 e 4. Fácil, né? Fácil. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Legal. Uhum. Tudo bem? Então tá. Fácil, fácil, né? Aqui tem uma página pra resolução, mas a gente já resolveu aqui na própria página pra ficar mais fácil aqui de visualizar. Isso. Vamos à questão de número 2. Bora ver. Sendo o conjunto A o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10 e o conjunto C formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9, é incorreto afirmar que a união entre A e B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, que a diferença de A com B é 1, 3 e 5, que a interseção entre A e B é 2, 4 e 6, que A união B união C é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que a interseção entre A e B é 2, 4 e 6. E aí vem uma situação diferenciada agora, né? A gente não tinha colocado o A junto com o B junto com o C, né? Três conjuntos. Mas a gente pode fazer isso no diagrama? Pode. Vamos fazer e mostrar aqui pra vocês. A gente vai fazer o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. A, B e C. E aí a gente vai começar de dentro pra fora. O que tem no A, que também tem no B, que também tem no C? Nada. Olha, tem o C, ó, por exemplo, o 2 tem no A e tem no B, mas não tem no C. O 1 tem no A e tem no C, mas não tem no B. Tem o 3 no A e no C, mas não tem no B, e assim vai, né? O 4, o 5, o 6. Ah, o 6 tem no A e tem no B, mas não tem no C. Então a gente não tem nenhum elemento aqui, né? Vazio. Vazio. Agora vamos ver os que tem em comum entre A e B. A e B, 2 e 4, 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Isso. 2, 4 e 6. Então vai aqui, né? 2, 4 e 6. Tá no A que também tá no B. Agora entre o A e o C, tem alguma coisa em comum? 1. O A e o C. 1. 1 e 3. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5? Isso. 1, 3 e 5. Então vai aqui, né? 1, 3 e 5. E agora, o que tem no B e C em comum? Nada. Nada? Não, porque no B tem números pares, no C tem números ímpares. Então aqui também não tem nada em comum. E agora, o que sobrou do A aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá preenchido. Tá preenchido. E no B? 2, 4, 6, 8 e 10. Então sobrou o 8 e o 10. E no C? Sobrou o 7 e o 9? 7 e 9. 7 e 9. Agora vamos lá. A união com o B. Unindo todo o A com todo o B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Tá certo? Certinho. Certinho. Tá perguntando aqui. A incorreta, né? Vamos pegar as interseções? Vamos lá. Interseção entre A e B é o 2, 4 e 6? Correto. 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 E a interseção de A com B? Ah, de novo, né? Ixi, tem duas iguais aqui. Beleza. Vamos lá na letra B que tá menorzinha. A menos B. Tu pega o A, tira tudo o que tem no B. Sobrou 1, 3 e 5? Sobrou. 1, 3 e 5. Tá correta também. O A tira tudo o que tem no B. Ficou 1, 3 e 5. Então, provavelmente, né? Aqui tá pedindo A união com B, união com C. O que que tem de errado aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá certo também. Tá pedindo a incorreta. Aconteceu uma situaçãozinha aí, porque todas estão... Corretas. Corretas, né? Acho que deve ser essa repetida aí, né? É, deve ser essa repetida. Dever ser A interseção C, não sei. Isso, alguma coisa assim. Beleza. Então, é um errinho aqui de digitação, mas todas estão corretas. A gente não encontrou alternativa incorreta, certo? Certo. Tranquilo? Vamos para a pergunta do Enem. Vamos ver. Essa foi tirada do vestibular de Marquense, em São Paulo. Sendo o conjunto A, 1, 2, 3, 5, 7 e 8. O conjunto B, 2, 3 e 7. Então, o complementar de B em A é... E aí, entre parênteses, vem lá dizendo que complementar de B em A... A é o mesmo que A menos B. Então, vamos fazer A menos B. É pegar o A e tirar tudo que tem no B? Isso. O que tem no B? Tem um no B? Não. Tem dois? Tem. Tem, então tira. Tem três? Tem, tira. Tem sete? Tem, tira. Então, quem sobrou? Um, cinco e oito. E oito. Alternativa correta. Ah, mas são fáceis assim? É a letra C. Bem facinho, né? Se a gente fosse representar no diagrama, que a galera gosta, porque fica fácil de visualizar, né? Os elementos em comum são 2, 3 e 7. O que tem no A é o cinco e o oito. E o B sozinho, na verdade, não tem nada, nenhum elemento. A interseção toda. Se eu for pegar o A menos B, o A complementar, é o mesmo que tirar tudo que tem no B. Ficou um, cinco e oito. Alternativa, letra C. Fácil, né? Fácil. Beleza? Então, vocês viram que trabalhar com conjuntos não é complicado. Você tem que fazer uma análise, muitas das vezes, com o diagrama de VEM, você resolve e, às vezes, você faz também ali pelo conjunto, né? Surgiu uma novidade, que foram três conjuntos. Três conjuntos. E a gente também colocou no diagrama, foi dando uma pensadinha. E, claro, isso já é um passinho inicial para quando a gente for trabalhar a aula específica de diagrama de VEM e resolver situações práticas. Um exemplo. Alguns alunos gostam de vôlei. Outros gostam de basquete e vôlei. Outros gostam de futebol e basquete. E outros gostam de futebol e vôlei. E aí? Quantos alunos foram pesquisados, né? Dá para resolver. Dá para resolver e o diagrama de VEM vem te ajudando a resolver todas essas situações. VEM. VEM. E, muitas vezes, vem com três situações, né? Vôlei, basquete, futebol, matemática, português e história. Então, essas situações que a gente vai resolver vai ser mais ou menos no perfil daquela questão ali que a gente colocou no diagrama, três circunferências e trabalhou ali dentro com os valores numéricos, tá? Beleza. Beleza? Na última questão, nós vimos que na letra A estava o vazio. Aquele complemento entre parênteses foi adaptado já depois. No vestibular não tinha. Então, estava o complementar de B em A. Por isso que aparece o vazio lá, porque a leitura do complementar é ao contrário. Quando a gente fala a diferença A menos B, o A menos B é o mesmo que o complementar de B em A. E muitos alunos foram na letra A, do vazio, porque sabiam fazer o diagrama, mas não conheciam a leitura correta. É, tem esses detalhes, né? Por isso que a parte conceitual, teórica, teoria dos conjuntos é importante. Porque quando a gente sabe a teoria, te ajuda na prática, na hora de resolver as atividades. Certinho? Certinho. Vamos juntos, então, brincando com os números da aula de hoje. Olha que legal. A pergunta era... Nelson tinha 40 ovos. Ana tem 5 ovos. Carlos terá 50 ovos. Quem tem mais ovos? E aí a gente pega pela interpretação de texto, né? A pergunta é... Quem tem? Quem tem está na conjugação verbal do... Presente. Presente, né? Aqui, o Carlos tinha. Se tinha, não tem mais. O Carlos não, o Nelson. E o Carlos terá. Terá é no futuro, né? Então, a gente tem passado, presente e futuro. Apenas quem tem é a Ana, né? Então, o tinha não me serve, o terá muito menos. Quem tem é a Ana, tá? Então, ganha a Ana aí com mais ovos, porque ela tem no presente. Isso que é interessante, né? A gente fazer a leitura, a interpretação e perceber que a conjugação verbal aqui é o que faz a diferença no raciocínio lógico, né? Então, quer dizer que, para resolver um problema de matemática, eu preciso saber português? Ah, precisa. Ah, então, aquele discurso de, ah, eu gosto de português e não sei matemática. Então, fica bem furado, né? Pois é. E aí você tem que ficar ligado, né? Porque tudo faz parte do desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, a interpretação de texto, né? Parece brincadeira, mas brincadeira não parece, tá? É coisa séria. Se você fizer a leitura, interpretar, bem legal, você vai ver que você chega num resultado final mais tranquilo. E legal que você pode estar fazendo esses raciocínios aí com a galera aí da escola, né? Quem não está no primeiro ano, você já pode desafiar aí também. Vai desafiando, Tiara. Só cuidado, porque o povo do segundo mesmo sabe alguns diferentes, né? É verdade. E pode ter a, como se diz, a revanche. Como é que eles dizem? A réplica, a réplica. A réplica, é verdade. Mas olha só, posso dar esse fôlego aqui rapidinho na próxima aula? Nós vamos mergulhar depois no diagrama de Venn. E aí vai entrar uma parte bem legal, porque são problemas, aí deixa um pouquinho. Ah, o conjunto A, o conjunto B, deixa isso um pouquinho. Vai trabalhar com valores representativos. O conjunto A tem 30 elementos, não importa quais são. O conjunto B tem 40. Se eu unir os dois, sabendo que tem 10 na interseção, quantos vão ter? Então, tudo isso vai ser estudado no diagrama de Venn. Isso vai ser mais fácil, vai ficar melhor para vocês na próxima aula. E o diagrama cai muito nos concursos, né? Não, assim, não o diagrama, mas situações, problemas que possam ser resolvidas pelo diagrama de Venn, cai... A lógica, né? Despenca nos concursos. Então, para quem tem intenção de fazer concurso municipal, estadual, até mesmo federal, já vai indo por esse caminho, tá? Porque situações que envolvem três grandezas, você consegue resolver pelo diagrama. Então, fica a dica, hashtag fica a dica. Aqui a gente está sempre trazendo técnicas de estudo, dicas para você se dar bem profissionalmente também, além dos seus estudos, tá? Então, beleza, né? A gente, ó, a gente está aí com uma grande perspectiva para o primeiro ano, se tudo abençoar, né? Que as coisas tenham já uma tendência aí de melhora, né? Com relação ao que está acontecendo. A gente quer fazer as visitas nas escolas, inclusive a nossa gincana, né? Que no final do primeiro ano, a nossa atividade extra classe é uma gincana, onde a gente sorteia, faz o sorteio de uma escola e a gente chega até vocês aí para realizar presencial essa gincana matemágica. Então, vamos aguardar aí o momento, né? Se tudo der certo, até lá a gente tem a oportunidade de visitar uma ou mais, quem sabe, né? Escolas da Mediação e realizar a gincana junto com vocês. Assim, a gente espera, tá bom? Então, ficamos por aqui. Muito, muito grata pela participação de todos, né? Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.